E, por causa do meu nome, sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim vencerá, então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores, se o mundo vos odeia, sabei que, antes de vós, odiou a mim, bem-aventurado sois, quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem, e excluírem vosso nome, julgando-o execrável, por causa de mim, bem-aventurado sois vós quando vos insultarem, e perseguirem-lhe, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou, tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer, Evangelho de Mateus 10 e 22, não importa o que aconteça, mestres, temos um trabalho a fazer nesse planeta, e nada nem ninguém pode nos impedir de fazer isso, tenham todos uma noite linda, que o amor sereno do querido irmão Jesus Cristo com forte o coração carente desce a fago, feche seus olhos, e sinta-o abraçar, Gabriel R. L.